Olá para você que sempre acompanha o Orla TV, a gente está de volta e dessa vez para falar de uma das épocas mais esperadas pelo comércio, o Natal. Por isso a gente vai dar dicas valiosas. E a gente recebe aqui no estúdio do Orla TV o gerente institucional do Sebrae Tocantins, Roberto Moraes. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço, Nessa. Pois é, e não dá para contar, Roberto, só com essa época que costuma aquecer o comércio. É preciso também oferecer atrativos para os consumidores, né? Sim. Comprar. O que pode ser feito? Olha, podem ser feitas muitas coisas, né? Mas eu diria que a primeira grande dica é o logístico, criar um relacionamento com o cliente que chega na loja, no estabelecimento. As pessoas gostam de ser bem acolhidas, gostam do carinho, gostam de atenção. Chamar o cliente pelo nome, primeira grande dica, né? As pessoas compram pela emoção, ninguém compra pela razão. Então, como é que chega mais perto da emoção? É criando um relacionamento, conversa com o cliente, pergunta como é que o cliente está, o que ele trabalha em quê. Quanto mais o vendedor, quanto mais o logístico se aproximar, estreitar a relação com o cliente, maior a chance dele vir a comprar. E uma das maiores dificuldades, inclusive, eu acho que de qualquer consumidor, é quando você entra numa loja e ninguém te atende bem, não te recebe bem. Aquilo é frustrante. É verdade. É a primeira decepção, né? Mas eu diria assim, que a grande dica para essa época de compras é investir na capacitação dos vendedores, das pessoas que estão na loja. É gente capacitada que vende, gente bem formada, o cliente observa tudo na loja, observa o ambiente, o layout, o produto, mas ele observa, acima de tudo, o relacionamento, o tratamento que ele recebe naquela loja. A loja pode até estar cheia, o vendedor pode até estar vendendo um monte de gente, mas chegou um cliente novo, ele tem que se reportar a esse cliente que chegou agora. Olá, bom dia, como é que você chama? Olha, eu estou ocupado aqui, mas se você fica à vontade, eu já volto para falar contigo. Ele quer esse primeiro atendimento, essa primeira abordagem, né? Que muita gente esquece, né? Então assim, primeira coisa, a atenção com as pessoas, a atenção em quem chega na loja e capacitar a equipe. Tem que ter a equipe motivada a ver demais. E também é importante que a loja em si também organize um ambiente bonitinho, deixe algo mais agradável, atrativo aos olhos, né? É verdade. Quanto mais confortável a loja, o local, mais o cliente fica. Então o local tem que ter um ambiente gostoso, não pode estar muito quente, tem muito frio, tem que ter luz, iluminação, tem que ser um lugar iluminado, tem que ser um local acolhedor, um local agradável, um local quanto mais intimista, melhor também. E isso não é difícil conseguir. É só uma questão de organização e parar para pensar. E o bacana também, Roberto, é porque até as cores também influenciam, né? Na escolha do consumidor. Sim, cores, sons, né? As pessoas são muito sensíveis ao sentimento, né? Aquilo que traz conforto e bem-estar. Então é som, sonorização, coloca um som gostoso na loja, ambiente. Não vai pôr só aquela música de então é Natal, então é Natal. Daqui a pouco o cliente fica enjoado também. Então alterna, música nova, diferente, música gostosa, clima bom, né? E olha, tem algumas dicas que a gente passa muito, Vanessa. Máquina de cartão de crédito. Hoje em dia é fundamental vender a prazo, máquina de cartão de crédito. São as dicas básicas de venda, né? Observar o cliente, o perfil do cliente. Tem lugar por aí que se você não tem marca de cartão de crédito, tem cliente que nem entra, nem fica. O dia quer saber se passa cartão ou não, né? Então assim, pequenos detalhes. A disposição de vitrines nas lojas é muito importante também. Hoje se você não quiser pagar uma consultoria nessa área, você pode ir na internet, porque é lojista aí, eu vou ir na internet, coloca lá dicas de vitrine. Tem milhões e milhões de exemplos de vitrinismo lá, de como enfeitar uma vitrine de forma que ela fique atrativa para o cliente também. Isso tudo hoje está muito fácil, está muito barato de fazer. Basta ter boa vontade. E os empresários que estão assistindo essa nossa entrevista, mas que querem algo mais detalhado, o Sebrae também está à disposição, né? Sim, o Sebrae está à disposição. Esse ano nós atendemos, para você ter ideia, Vanessa, hoje já são 85 mil pequenos negócios no Tocantins. Esse número cresceu 12% de um ano para cá. Ou seja, o Tocantinense está criando empresa, está movimentando a economia. Apesar de se falar em crise, as pessoas estão otimistas. O Sebrae atendeu 30% desses 85 mil pequenos negócios no Tocantins. O Sebrae tem uma carteira de soluções, de produtos para quem quer investir no seu negócio, principalmente para aproveitar essa época agora de venda alta, Natal, Réveillon. A época é boa para vender, é boa para contratar. Orientação para quem quiser se aprofundar, procura o Sebrae. Procura os nossos canais de atendimento, o site do Sebrae na internet. Procura escutar a nossa Rádio Web. Nós temos uma Rádio Sebrae Web com dicas também. A Rádio Sebrae Tocantins.com.br na internet. Ou seja, dica e informação não faltam. E ainda dá tempo do empresário se organizar. Claro que dá, sempre há tempo. Faltando três dias no Natal, dá tempo também. Agora tem que começar. Verdade. Mas a gente falou muito sobre dicas para os empresários, mas para os consumidores, por que é tão importante a gente comprar dos pequenos negócios? Olha, o pequeno negócio é que movimento é a economia do Tocantins do Brasil. 90% das folhas de pagamento do Tocantins vem de pequenos negócios. Os pequenos negócios movimentam a economia, geram emprego, geram renda, mantêm a economia, o dinheiro aqui na cidade também. Então, quanto mais a gente comprar de pequeno negócio, mais a gente está contribuindo para a economia do Estado e da nossa cidade. Muito bacana isso. Porque a gente vê realmente o número de empresas crescendo aqui, o número de ofertas, de variedades de produtos também. Algo muito de qualidade. E a qualidade do nosso produto, do produto local, melhorou muito dos últimos anos para cá. Hoje já existem produtos locais que competem de igual para igual com grandes marcas do Brasil afora também. Muito bacana. Então, os empresários que tiverem dúvidas, bastam procurar o SEBRAE. Então, passa aí os locais de todo o Tocantins. O SEBRAE aqui em Palmas nós temos a nossa sede aqui na capital, temos escritório aqui em Itacoaralto, temos escritório nosso em Aragua Tins, Vanessa, Araguaína, Colinas, Guaraí, aqui para o sul do Estado, Gurupi, Dianópolis, Porto Nacional, Paraíso. Ou seja, o SEBRAE está em todos os lugares. É só procurar. É só procurar que nós estamos à disposição. Muitíssimo obrigada pelas informações e essas dicas super valiosas. Eu que agradeço. Espero que todo mundo tenha ótimas vidas nesse fim de ano aí. Então, a gente fica por aqui e até a próxima.